Nessa bela estrada Nessa rodovia chamada Rodovia Transmetro Estamos chegando aqui perto do Parque Beto Carreiro Vamos fazer uma coisa ilusitada, hein gente? Vamos erguer o drone aqui Vamos erguer o drone e vamos olhar o parque de cima O parque do Beto Carreiro Deixa muito like Se inscreva aí no canal Ativa o sininho das notificações Pra ajudar a fortalecer muito Dia muito bonito na região Em torno de 28 graus Aumentando bastante Ó Ó o buzeiro quase tombando na avenida O parque deve ter pouco movimento hoje E é isso aí, pessoal Deixa o seu like Se inscreva no canal Ativa o sininho das notificações Pra ajudar a fortalecer muito Fala aí, galera da válvula Aqui é o sistema de xerena Santa Catarina Fala o circuito Fala aí, um matchwork pra nós aí Jovem... Fala, pessoal Boa tarde, hein? Sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo Edmar Reis Olha o gravatazão lá, gente Lá no fundo, olha lá Olha o cartódromo do Beto Carreiro Vazio, hoje não tem ninguém Olha o bairro Gravatá Lá no fundão, Itajaí O parque hoje está vazio, hein, gente Não tem ninguém no parque hoje O parque se encontra fechado, hein Tá ventando bastante, hein, pessoal Mas olha o parque Beto Carreiro aí Visto de cima, olha Que show, né, gente Olha isso A Fire Whip aqui, ó A Big Tower Olha o tempo fechado lá pro lado de navegantes Já, olha aí Olha que imagem sensacional, hein, gente E é isso aí Deixa o seu like Se inscreva aí no canal Ativa aí o sininho das notificações Pra ajudar e fortalecer muito os nossos conteúdos A área Nerf lá no Beto Carreiro Fechado hoje Não abriu Pessoal, tô fazendo teste nos carros lá Cartódromo Área de estacionamento Olha lá, olha lá E é isso aí, gente Deixa o seu like Se inscreva aí no canal Ativa aí o sininho das notificações Queria fazer uma filmagem Pra mostrar pra vocês o parque em funcionamento Mas hoje Não está Fechado hoje Portinhas fechadas Mas Olha que tamanho do parque E um dia não dá pra ninguém conhecer não Viu, pessoal Um dia é Difícil de conhecer todo o parque É gigantesco Mais de 100 atrações E é isso aí Curta nossos vídeos Deixa o seu like Se inscrever no canal Se inscrever no canal Ativar o sininho das notificações Pra ajudar Fortalecer muito Valeu E até o próximo vídeo, hein Fui! E aí E aí Tchau, tchau. A bateria acabando, ele vai vindo aonde eu tô aqui, hein, pessoal? Valeu, hein? Fui! Aí, ó. Um pouquinho das praias de penha também, pertinho, olha aí, ó. Tá descendo aqui, ó. Olha que visão espetacular, né, gente? Valeu, um abração, fui! Tchau, tchau.